Oh, o pai de droga Pai, pô gente o pai de droga o pai de droga o pai de droga elever o pai de droga a 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 Aqui esse tipo uma estragem nao. É assim como o outro termo de forma daquele efeito. Hãez na memócritaторы pelo Ns. é um preto, a branca e o da branca. É um preto. Então pode ver com a gente tipo de composto que antes de então. a gente chama branca, a gente chama de composto, a gente chama de composto. ou seja, naaprèsima de composto. ou seja, na máquina de composto tem alguma dúvida. sobre o nome de coragem seis après o nome do o nome da coragem e o nome tem que eu wasi que eu possa bumbrou líquidos para nós o nome deles do hão de coragem e portada de coragem e o ação e portada de coragem e portada de coragem na época de coragem então eu já disse em coragem a coragem de coragem O nosso marco é a cara da cor na cor na cor das ou o canais. A cor na cor em que é quinta. Mas a cor em se o que você usa aqui. Cor na cor na cor em que você usa aqui. Então você usa a cor na cor nesse que eu uso aqui. Mas a cor na cor em que não, como o que é a cor em que se usa. É bom não, por que só a cor em que você usa aqui aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pensa como são igrejas? Então você acha na cama? Você parece... Isso parece? Mas o cicatriz as minhas não é assim. Não há essa coisa. Fica que vocês. Fica que você começa a fazer alguma coisa. Fica que você tem que fazer alguma coisa? Fica que você se torne a vanha. Fica que você tem uma casa. Então aqui, fica que você tem que fazer alguma coisa. . 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 Estudamos r çáginha! Como é que é aquela coisa que temos aqui? O que o que é que estamos fazendo aqui? Estudamos que estão fazendo aqui. O que está em que, está aqui! se faz quatro anos com o sistema a 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 Eu t supposed laagem. É um no outro jeito, eu não vou��를 quiser. Está aqui em outras vezes, eu estou meðalhando. Como grandes clientes, como se está 움직 Luis ск 20% como RST neste caso é mais importante aqui no camarada sei lá toda pessoa que eu recomprei o Centro- waimo deixe aqui o amor aqui Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não? e falar com que está coincidência e inclusividade 3 estate so LTIs Sim basicamente você faz um IG 積極 que tem 5 apenas porque aqui dontos armado F sinon A primeira coisa na internet aqui já o aplicativo você faz parte aqui O Luxem subs fragência pública drakey Wil subjects dentro da mesa de baile pio imã no se关 de baile pio a bila da mesa de baile pio Então, oui em São 0vas é o aoopение de baile pio Esquilher branca multicultural cada um dosais A Social Commissioner do FASHION O mario de baile pio centra e alta E aí E aí R$$$$%a ADI Cowartilha Serão de velho Sale as v ㅎㅎ Não é que beleza Tem que fazer os paulistas E aí E aí E aí E aí E aí Não é só usar. Não dá para ver se você tem um suzum cable. Um. 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 September. A Uma Isso é... Seu que ele vai virar, ele vai virar a água. Mas eles não vão virar. Porque eles não vão virar.